Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Gente, hoje eu venho aqui falar de um produto muito bom com vocês, tá? Então fica até o final do vídeo pra vocês saberem o que que é que eu vou falar pra vocês, como eu consegui adquirir, como eu descobri, tá? Enfim, tô aqui pra falar toda a verdade. Bom gente, eu venho falar especialmente, tá? Pra quem está aí sofrendo de hemorroida. Sim, a gente sabe que a hemorroida pode afetar tanto homens quanto mulheres e aqui na minha casa não foi diferente. É um tempo atrás, minha mãe tava vendo, sofrendo com muitas dores no ânus. E ela tava sentindo uma conselha insuportável, tava sangrando muito e a gente não sabia o que que era, a gente achou que era... A gente sempre acha que é besteira ou coisa do tipo e na verdade não é. E a gente começou a ficar preocupado, fomos atrás de tratamento, tentamos todos os tipos de coisa pra fazer pra ela, mas, gente, nada dava efeito. Nada, nada, nada. E até que eu estava navegando por um grupo, né, na internet e acabei vendo o pessoal falando sobre o Emocura. Muitos comentários positivos, o pessoal falando que ajudou muito, né? E eu achei super interessante, fui ver. Bom, basicamente é, você tem que fazer o tratamento completo de seis meses, tá, gente? Lembrando. Até pra facilitar pra vocês, eu vou estar deixando o site oficial aqui embaixo, tá? É só vocês clicarem que vocês vão direto. Gente, o site é maravilhoso. Você tira todas as suas dúvidas, lá explica como usar, como ela é eficaz, como ele ajuda 100%, tanto homens quanto mulheres, tá? Porque é normal homens e mulheres, como eu falei, ter hemorroida. Então, eu fiquei super feliz que eu vi muitos comentários positivos e eu achei super interessante. Cheguei na mãe e falei, mãe, achei a cura pra te ajudar a sarar essa sua hemorroida. Comprei, chegou super rápido, tá? Chegou com menos de 10 dias. Então, assim, podem ficar tranquilos, gente, que o frasco, ele... Ninguém vai saber que você comprou pra curar essa hemorroida, tá? É um frasco super simples, super discreto e ele é super fácil de usar. Simplesmente, quando chegar na sua casa, você vai pegar, tá? Ele é em gotas, você vai colocar 20 gotinhas na sua boca. Uso contínuo, tá, gente? Tem que tomar todos os dias. Então, a gente começou, né, a fazer esse tratamento com a minha mãe. Minha mãe falou, assim, que nos primeiros dias ali, no primeiro mês, ela já tava vendo uma diferença muito grande. Ela falou que parou de sangrar, não sentia mais coceira, um incômodo, né, gente? Porque é um incômodo, assim, terrível. Não tem como explicar. Ela falava que machucava, saía muito sangue, muito sangue mesmo. Então, a gente que tava ali com ela, percebia a situação terrível que ela passava, não conseguia usar nenhum tipo de roupa. E no segundo mês, já fui vendo uma diferença também grande ali. Gente, quando entrou no terceiro mês, a hemorrhoida da minha mãe, eu posso dizer que saiu, assim, 100%, 100%, 100% mesmo. O bom que, sabe, a hemocura é que ele é 100% natural, tá, gente? Reconhecido pela Anvisa. Então, assim, e só pra deixar claro pra vocês, vocês não vão encontrar em site de Shopee, tá? Em grupos de Facebook, só no site oficial que eu falei pra vocês, que vai estar aqui embaixo, é só clicar. Hoje a minha mãe, ela tá super bem. É claro que aqui não dá pra colocar foto nem nada pra mostrar o Brasil depois. Mas, gente, ajudou demais, demais, demais mesmo. Ela não sente mais dores. Aquele sangramento terrível que ela tinha lá, não tem mais. Coceira que ela tinha também, parou. Hoje ela consegue andar, ela tava com dificuldades. Até pra andar, pra vocês terem, assim, uma noção do quanto a hemorrhoida, ela é terrível. Assim, só quem já teve. Eu nunca tive. Espero não ter também, né? Porque o pessoal fala que chegou a uma certa idade. Acaba acontecendo tanto com homem quanto mulher, que isso é super comum. E a gente conseguiu curar, né? A minha mãe com hemocura. Então, eu recomendo super, gente. Ela tá muito melhor. Comprou até um estoque pra deixar aqui em casa, pra continuar fazendo o tratamento. Que é, como eu falei pra vocês, é um uso contínuo. Então, tem que ser todos os dias pra você ver uma melhora. Então, a gente viu uma melhora muito grande. Eu falo que o hemocura ajudou muito a minha mãe. Então, como eu falei pra vocês, o site oficial, gente, vai tá aqui. É só vocês clicarem, gente, se vocês vão ficar apaixonados pelo site. Assim como eu também fiquei. Porque ali você consegue esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Fora que chega super rápido na sua casa. Então, se possível, deixa aquele like. Ajuda bastante, tá? E deixa aqui nos comentários o que você achou do produto, tá? A gente vai tá lendo tudo, tá? Até o próximo vídeo de depoimento. Tchau!